Eu é Jajaj, um idiota e vocês são idiocas também A noite cai e o dia cai também Eu já amei, você tá, mas tá tudo bem E você tá, tudo também Eu caio, a noite cai também Tantos sapos engoli, quanta vergonha engoli E você nem passou, você nem sabe por que eu passei Eu te disse amor já deu, insisti mas não deu Passe bem Sai pra lá, eu sou idiota, pode me correr Quanta coisa aconteceu e você me rodeu Mas tudo bem, sai pra lá seu, sai pra lá Tudo bem